Olá, vendedoras e vendedores parceiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo na série University da Amazon Brasil. Este vídeo trata da nova funcionalidade de envio de notificações através do WhatsApp. Você conhece todos os recursos utilizados pela Amazon para entrar em contato contigo e te ajudar a ter sucesso conosco? Além dos demais canais de comunicação, como e-mails e Fale Conosco, também realizamos o envio de mensagens com conteúdos específicos pelo aplicativo WhatsApp. Você poderá receber nossas mensagens a partir do momento que se registra para vender na Amazon e obtém uma conta. Com isso, as notificações por mensagens de WhatsApp alertam sobre informações importantes relacionadas à sua conta de vendedora ou vendedor parceiro da Amazon. Você pode incluir ou atualizar o seu número de telefone celular através do Seller Central. Acesse sua conta com usuário e senha estabelecidas, clique nas configurações e selecione Informações da conta. Nesta página, clique em Endereço comercial dentro das opções de Informações da empresa. Você poderá inserir os seus dados ao adicionar um novo endereço. Atenção! Nesse primeiro momento, você não conseguirá falar conosco pelo WhatsApp. Apenas receberá as nossas notificações. Ressaltamos também que não pediremos nenhum tipo de informação pessoal pelo WhatsApp. Vamos apresentar a vocês instruções e recomendações conforme ao estágio do seu negócio. Por serem notificações pré-estabelecidas, ainda que você envie de volta qualquer mensagem, não poderemos te responder pelo próprio WhatsApp. Para entrar em contato com a Amazon, em caso de qualquer dúvida, ou para saber mais sobre o conteúdo indicado das notificações no WhatsApp, a recomendação segue sendo a de entrar em contato pelo Fale Conosco. Sobre o conteúdo das notificações, elas informam principalmente sobre orientações gerais para quem se cadastrou para ser um vendedor parceiro e já pode avançar com passos como a formação do seu catálogo para venda, registro de marca e aceleração junto à Amazon. Instruções referentes ao programa FBA Logística da Amazon, seja para começar a operar ou realizar passos específicos de configuração. Você pode validar que a notificação é de fato da Amazon ao verificar o perfil do contato. Este terá o nome Amazon Brasil, possui um selo de verificação de conta em verde, a indicação de ser uma conta comercial e consta também uma mensagem padrão fixa ao início da conversa que diz Esta empresa usa o serviço da empresa Meta para gerenciar essa conversa. Toque para saber mais. Caso qualquer mensagem que você receba pareça ser algo da Amazon, mas não contenha essa verificação do perfil da empresa, ou não seja de um contato que você tenha da Amazon, tenha precaução, pois pode ser um usuário pessoal indevido, não sendo conteúdo da Amazon Brasil. Por outro lado, caso você valide que são notificações da Amazon e de qualquer forma você queira cancelar o recebimento dessas notificações no WhatsApp, responda com Sair na conversa. Ao fazer isso, deverá aparecer a seguinte mensagem Tudo bem, esta é a última mensagem que enviaremos por aqui. Se você desejar voltar a receber mensagens pelo WhatsApp no futuro, fale conosco pelo suporte no Seller Centro. E com isso, deixaremos de te enviar as notificações. Serão aplicadas as tarifas de dados normais da sua operadora de telefonia a todas as mensagens de WhatsApp que enviamos para você. Nós não cobramos pelas mensagens de WhatsApp que você nos envia e não nos responsabilizamos por eventuais tarifas cobradas por sua operadora. Para mais informações, consulte as páginas de ajuda no Seller Centro. Para encontrá-las, basta utilizar o campo de pesquisa na parte superior da página principal. Por exemplo, ao escrever notificações por mensagens de WhatsApp, você poderá revisar o conteúdo detalhado. Acesse também a opção Aprenda no menu e entre na Seller University para revisar outros vídeos e documentos escritos. Em caso de dúvidas sobre as notificações ou qualquer processo que você esteja realizando, entre em contato pelo nosso Fale Conosco. Entre na seção de Ajuda no Seller Centro. Nesta página, você poderá descrever o seu problema e confirmá-lo entre as alternativas indicadas, verificando que a melhor corresponda ao seu problema. A seguir, você poderá definir sua preferência de método para entrar em contato com o associado da equipe da Amazon, seja por e-mail ou telefone. Assim, te responderemos dentro do tempo a ser indicado. Ao entrar em contato com o associado da Amazon, aproveite para especificar as suas dúvidas e receber orientações para solucionar o que deseja. Em todo caso, sempre recomendamos também que você busque aprender através dos vídeos, páginas de ajuda e todo o material explicativo, visando acelerar o seu aprendizado. Obrigada e boas-vindas!